População Cianorte, 60 anos, esse bate-papo com pessoas que marcaram e que marcam época no desenvolvimento da nossa Cianorte. Prefeito Edno, vai sempre ser assim conhecido, né? Não tem jeito prefeito, tem que sempre falar prefeito Edno, né? Mas contribuiu por demais. O senhor vendo esse desenvolvimento da capital do vestuário, enaltece inclusive até o senhor como pessoa, porque o senhor contribuiu demais, né? É, Cianorte de fato teve um crescimento muito grande, em todos os índices nós crescemos, então isso de fato deixa não só eu como o cianortense, vocês da imprensa, toda a população, todo empreendedor, aquele que investiu em nossa cidade, ele teve um retorno fantástico, né? Então nós estamos chegando aí ao final de mais um ano que se passaram, da emancipação política do nosso município, que agora é 26 de julho, né? E o prefeito já preparou toda a festividade, então nós desejamos ao prefeito, aos vereadores, às entidades de classe, né? Os clubes de serviço, também maçonaria e também as universidades, né? O trabalhador rural, o trabalhador aquele que levanta a sede e vai para o seu trabalho, a doméstica, nós desejamos a todos felicidade, né? Que o ano que vem seja um ano ainda melhor, esse ano foi muito bom, tivemos uma safra fantástica, né? Isso vai repercutir no futuro para a melhora da receita ao município, com isso o prefeito terá condições de cumprir todos os seus compromissos e ainda investir um percentual naquilo que é melhoria para nós, para o povo Nós desejamos a todos felicidade, sucesso e que tenhamos um futuro melhor Prefeito, vou perguntar aqui, já aproveitar, né? Essa oportunidade que a gente está tendo aí, né? Está sentindo falta lá da prefeitura, não? Olha, eu estou aqui na Avenor, envolvido, né? Com esse, agora uma grande empresa, né? E nós temos aqui um movimento, talvez, maior do que o do município Então você não tem como sentir falta, porque você saiu de um lugar, assim, que trabalha bastante e vem no outro que também Nós estamos com mais de 1.400 funcionários direto, mais a integração que deve dar 1.500, né? Então você está lidando aí com mais ou menos 2.500 trabalhador direto, né? Mas nós nos sentimos, assim, satisfeito, contente e estamos aí lutando pela nossa cidade, pela nossa empresa, pelas nossas familiares e pelos nossos amigos também E aí, prefeito Edno, não tem jeito, tem que ser que falar prefeito mesmo, né? Obrigado O Edno aqui é gente de bem com a vida e que faz parte aqui do crescimento da capital do vestuário